Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo certo? Espero que sim. Hoje a gente vai dar sequência aqui na nossa série de Black. Vamos para a sétima e penúltima fase. Tá sendo muito bom, muito legal de fazer. Fico feliz que vocês tenham acompanhado e curtido. Comentem mais, comentem bastante, dêem sugestões. Continuar a missão. A fase anterior que a gente jogou foi essa aqui, Bratzka Dockyard. Já tá no canal aí. Quem não é inscrito, se inscreve aí, curte. Acompanha a gameplay do jogo. E a próxima agora, Grazny Bridge. Beleza? Galera, como de costume, vou tomar um negocinho hoje. Como a Brahma não quis patrocinar nós, Império, patrocina nós, tá? Ó, Império, puro malte. Beleza? Vamos embora, Gurizada. Estudade normal, é a unicidade disponível. Saúde. Skull. Vamos lá. Nós perdemos um monte de pessoas boas. Amigos de batalha, não é? Sim. A sua equipe foi ordenada depois da missão. O McCarver te convidiu de outra coisa? Sim. Você não tinha nada a ver com isso? Sim. Eu quero dizer, não. Você está comendo comigo. Então, o que é isso? Nós todos concordamos ir atrás do Lennox. Mas o Sgt. Solomon queria sair. Complete todos os objetivos primários. Complete dois de oito objetivos secundários. Último golinho para a energia. Vamos que vamos. Grasley Bridge. 6 e 37, Pós-Meridium. Ó, atenção bem. Temos uma lança-granada. Temos também uma M-16, galera. Não sozinho? Não, é parceiro. O que mais? Isso é iniciador ou não? Se eu perguntar politely, como você acha? Agora, se prepara para mover. Já foi avistado o primeiro inimigo. Fugiu. Ó, tem um lá vindo. Lá em cima também, ó. Vocês estão vendo? Vai voltar, vai voltar. E vai ganhar um headshot. Tem dois? Corre, corre. Então, vamos lá. Você é um assholes no outro lado. Somente para a minha frente. Fugiu. 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 Ah, bora, mortal! Que isso? Vamo, 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 vamo! Tem fracasso? Tem nada? Meu Deus! Tá, acerta um... Coisa, velho! Bora! Caraca! Boa, boa! Vamo! Galera! Vou trocar de controle no próximo... Que isso tá um pouco... Tanto que... Lembro... Pra... Praca lá! Meu Deus! Meu Deus! Aí eu fico... Tentando mirar... E demora pra... Pra virar, cara! Chato! Tá difícil! Tem cara lá longe... Como eu falei em outra gameplay... Pode ser porque ele seja sem fio, né? Aí a resposta dele é menor... É, é mais lenta... Vamos usar esse negócio aqui, ó... Já tá... 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 Já tá lá longe... Pega uma não... Pega uma lá... Pega uma lá... Pega uma... Boa! Acertou? Vocês viram, né? Um... Hum... Ué... Eu acho que ela sumiu em mim, né cara? Um ímã de balas Eu acho que ela sumiu em um guerrinha, velho Será que chega lá? Chega, chega O cara não para quieto Tá aqui, ó Vida, tá vindo Meu Deus É do outro? Não Caraca Posso tirar o cara aqui, velho Sai, não Não Vou morrer Caraca Corre Socorro Meu Deus Galera, a gente nunca morreu no jogo Pô, agora na penúltima fase a gente vai morrer? Não é possível Carra a vida aqui, ó Eita Vamos, vamos, vamos O que mais tem? Granatas Não Não O que que é isso aqui? Ah, eu achei munição com esse negócio Caramba, mano E se eu for lá por cima? Será que dá uma melhorada? Aham Vou encher o copito Aqui tem munição Opa Prom Éką Vamo lá Vamo lá Vamo var esse negócio aqui Olha longe um pouco Vamo lá Vamos lá trl Vamo lá Animal Isso é um animal Estão antiga Chega de gastar, chega de gastar dessa, granada, eu gosto, ok, bala não da pra seguir Que enrolação, hein, cara, tem que voltar, meu deus do céu, que enrolação, bora, 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 bora Galera, quem não é inscrito, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha Eu vou fazer a próxima sede, já está definida, do jogo espetacular, beleza, fiquem atentos Aí, logo que acabar essa, já começará a outra O que é isso? Meu deus, aquela gigante lá da fase anterior que nós pegamos, vocês lembram? Vamos trocar aí, vamos com duas, eita Meu deus Que laca, bagunça Que laca, bagunça Boa, perdoa Morreu? Que alegria, cara Ei, vai Que alegria Que alegria Eita Nossa arma é pela ação, velho Foda que o requinto dela é gigantesco, né mó weather Bigantesco M16, não quero mais. Se não te for da M16, porém... Dá, né, cara? Porém tem M16 nessa aqui. Ai, meu senhor. Ai. Boa trabalho, team. Toma. Será que foi que eu matei? Que lindo. Andando. Vamos subir aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro aqui primeiro. Pesa boa. Vamos subir lá. Vamos subir. Fora a flanta, fora a flanta! Eu não! É, rapaz. Atenção, moleque! Sai! Toma! Pai, toma! 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 Parece que é Juju. Juju, minha paixão. Conto o bonde. Bond do forró! Toma! Será que vai ser ele casar comigo? Ah, vou ter que pedir, né, cara? Eu não sou. Eu até que não sou dela, né? Pode sair pedindo as coisas sem dar algo em troca. Ou não sou dela? Meu amor! Paixão! Todo brasileiro sensato. Ok, ok. Os caras estão escalando aqui, cara. Os caras estão escalando aqui, cara. Estão escalando o morro aqui, ó. A montanha. Meu Deus! Ei, maio! Eles estão em todos! Eu preciso de volta! Enfim! 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 A gente chega lá. Aqui. Toma! Toma!! Toma! O cara tirou longe lá. Meu Deus. Toma! Mais uma. Ok. Bom trabalho. Dá uma vida. Que que é isso? Que 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 isso? Ah, prefiro essa aqui, né? Perdoe. Perdoe. Ah! Que isso, cara? Meu Deus do céu. Não morreu? Caramba. Eu acho que... Não tem que pegar a M16, cara. Não tem mais munição disso aqui. Pela nada. Ali, ó. Ali é a munição dessa... Essa .50 aqui. Ah, tem que fazer a volta, galera. Saco, hein? Pegar, vamos pegar. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, girl. Garotinho raivoso. Tô louco pra pegar essa M16, mano. Não sei se... Ah, não. Deixa eu ver. Não sei se desempenho é melhor que a M16. Porque... Vai, vamos lá. Vai, vamos lá. Consegui o trajeto, cara. Sem enrolação. Nossa. Sai, sai. Caraca, sai. Sai. Uh. 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 Ok, vou pegar uns produtos aqui, produtinho, recurso, recurso, que é recurso, aqui deve ter uma missão, não tem, tem, pior que tem, ó, missão, missãozinha, ok, beleza, parece-me que, teremos que descer a cá, bom, então vamos, então, andiamo, nós construímos 12, vai, vai, ai caramba, para, toma, não, e Adam, ah, amizou, vai, mato, mata, 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 mata esse gordão, Acho que eu não precisava ter gastado duas granadas ali, vocês não acham isso? Às vezes eu devo ter emocionado Boa missãozinha Tem uma bazuca, com quatro tiros, tem essa .50 aqui, creio que não será necessária uma arma de grosso calibre Ah cara, matar esses caras aqui sem granadas dá um negócio Hamilton, Hamilton, Hamilton 807, é uma boa espingarda Porém eu agradeço, por enquanto Boa espingarda Melhor que a outra doze, aquela dica no curto Eu acredito que seja melhor Eita O que tem aqui? Cara, vamos pegar essa arma aqui, eles deram, vocês viram né, eles deram o supressor, que é o silenciador para a gente ter essa arma E agora apareceu essa arma Não vou deixar de pegar ela, cara Né O jogo está indicando isso A gente não tem que interpretar também o jogo É só sair metendo bala e foda-se Entendeu? Ali ó Ali ó Ali ó Pra isso que serve o silenciador, ó Ali ó Quietinho, de boa Quietinho, de boa Quietinho 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 Ok Optimista Andando Sera Ai Ah Não Não Volta 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 Leí Já apareceu um ali ó Ha O pontilzinho ficou pendurado ali, caiu no mar Ó, tá vendo umas pernas lá Ó, tá vendo umas pernas lá Ó, parceiro, você não vai sentar bala aqui nos caras, ó, sem silenciador, fica quieto E aí Isto Isto, gorizinho Acho que dá pra subir, hein O gole Epa Fatiou Passou, não Tamanho de grade Dá muito bem Ó, já veio correndo já Caralho 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 Ah, vai 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 Virar Caralho C proyect Caralho Tem um cara do lado aqui, olha. Conta ele. Ah! O parceiro aí sempre vai aparecer lá, se é um braço. Ah, o parceiro. Que gracieira. Vamos subir lá. É uma boa estratégia subir lá em cima, cara. Porque... Porque tu vê de onde estão vindo os caras... Ah, não dá para subir, cara. Eu sou obrigado por vir aqui. Ah, não dá para subir. 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 Ah... Tchau, tchau. 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 Tchau. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Estamos de volta Império Um fardinho para o fim de semana Nunca te pedi nada Um fardinho Ajeitar o cenário aqui novamente Vamos lá Eu vou limpar Essas minas aqui Tem muita mina Mina dá um trabalho Perigoso Você pode se arrebentar Se pisar no amigo Beleza Tem mais aqui Eu vou limpar só por causa dos meus parceiros Parceirão Ah, tem seis Olha aí Objetivo primário completo Vamos voltar aqui Tem vida Interessante O que mais Vida aqui também Aqui dentro Está certo Vamos fight Achei de ficar enfeitando Não tem que ficar Muita choradeira O que tem aqui Punição Não tem que ficar Não tem que ficar Não tem que ficar Vamos dar uma limpada Vamos ver se ele vai começar uma baixaria Começou Começou Ah, já tem uns caras lá, mano. Vamos limpar isso aqui. 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 Ó, tô vendo ali, ó. Vocês viram? Munição de bazuca. Eu tenho seis ainda. Muito importante, cara. Mais bazuca ali. Ixi. Ei, ei. Será que esse tiro chega lá, cara? Se chegar, eu tô feito. Prepara o shorts aí, ó. Prepara o shorts. Outra. Prepara o shortzinho. Bom garoto. Vamos descer aqui. Vai começar a putaria. Dê-me cobrindo o fogo. Vamos pegar um pedaço e trocar o cara em alto. Eita, olha o espaço aqui. Vamos lá? Vamos lá então, porque ele vai escapar aí. Nossa, olha lá. Galera, tem um bazooka que eu vou usar. Por que eu usei a vida? Como é que é rasta? Ficadinho. Vamos começar a matar um clínico. Vamos lá. Estou correndo? O que é que é? Correu? Não, ainda. Esqueci. Vamos lá. Boa. Paduca. Vamos lá. nadar na porta. Destruir as portas. Vamos jogar a granada, né? Vamos deixar de seguro, né? Tô com medo de entrar lá Ah, desculpa, mas é verdade Eu não cheguei a entrar aqui dentro Eita, meu Deus, sai Eu não cheguei a entrar aqui dentro da vida Vida que nos mantém, certamente Tá, vamos ver se mais uma coisa pra cá Sai o baile, tia I'm going in Finish him Galerinha Boa fase essa, eu gosto Grazney Bridge Fase da ponte, atravessar a ponte Muito legal Sempre tomando uma serva 40 minutos de fase Já peço que deixe seu gostei Se inscreva no canal Compartilhe, comenta É isso aí, cara Agradecer, obrigado pela moral E até a próxima Vamos salvar aqui, ó Spitriniv Gulag Foi a próxima que a gente liberou Que é a última fase, galera O próximo vídeo vai ser O último vídeo da série de Black Então, fiquem atentos Até a próxima Tamo junto, valeu